Fala pessoal, vou mostrar para vocês aqui um presente que eu ganhei de um inscrito do canal e amigo pessoal meu, a Eberto Pichas, valeu, muito obrigado aí, tamo junto aí, tchau. Uma plaga de captura USB. Vou colocar na imagem mais detalhada aí, valeu, tamo junto, não é esse, pessoal, eu quero mostrar esse presente aqui, do amigo do canal, esse presente aqui, e ele também é inscrito do canal, obrigado Eberto, esse aqui, é uma placa de captura, a ver esse vídeo, para capturar o vídeo do videogame, ou de qualquer outro aparelho, via USB, no computador. Valeu Eberto Pichas, tamo junto aí, um abraço, obrigado pelo presente. Isso aí pessoal, vamos ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos, não esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui nessa bola aqui, e de escolher qualquer um desses outros vídeos que vão aparecer aqui, curta, compartilha, se inscreva no canal, deem sugestões, se inscreva no canal, e comente. Falou. Tchau. Tchau.